Certo, tudo certo Há que este tempo não podes parar No caminho ao alto do sol A tua vermelha é farol Como te escondas Se não temes não pares Por aí Jesus está tão perto Olá pessoal em casa, estamos aqui de volta com a banda LVD E tenho umas perguntinhas, preparem-se para o portunhol e para o espanhol Vocês vão conseguir entender, ok? Como é estar aqui no Festival Jota? Para nós é uma graça e uma bendição do Senhor poder estar aqui Llevamos muito tempo pensando que evangelizar através da música é o melhor que podemos fazer E é uma das coisas que sabemos fazer E o que queremos, se podemos transmitir ao Senhor através da música E através do Festival Jota, é uma bendição para nós E como é? Como é? O que é surgido LVD? Pois foi há 10 anos E foi precisamente para evangelizar através da música No mundo dos jovens No mundo dos jovens Empezamos um pouco como uma prova A ver que tal em um encontro de jovens E vimos que através da internet A través do computador Que muita gente se comunicava com nós E que eles fazia muito bem, eles acercava a Deus E como nosso fim, nossa vida é acercar a Deus a gente e acercar a nós também a Ele Pois a través da música pensamos que é um canal muito productivo E há 10 anos começamos com os jovens e seguimos E um mensagem especial para os jovens que estão em casa e não sabem se vêm ou se não Pois que se vengan porque o Festival Jota, a nós é a terceira vez que estamos É uma das melhores coisas que nos ha sucedido a nós também Em quanto a música, em quanto a la vivencia De viver com jovens, a fé Celebrar a Eucaristia, celebrar ao Senhor É uma das melhores coisas, das melhores experiências do verano, por supuesto Obrigado por tudo Nos vemos daqui a pouco A vocês em casa podemos continuar a ver-nos através do nosso site Que é sonova.pt Ou então através do nosso Facebook Facebook.com.br Até já A CIDADE NO BRASIL Música Leste CIDADE NO BRASIL E esse slow Hoje me cuesta a vida, e é tudo Não foi uma alternativa, a leção Como entre todas as prisas, é melhor Tomar-las e corta prisa Quando voltas minha cabeça, encontro a solução Eres tu minha fortaleza, e descansar salvador Corazão, é o que te preocupa Sem braço, estás pensando na luna Só Deus, sienta todas as prisas De valor, sofrência na coitura Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dando voltas minha cabeça, encontro a solução Eres tu minha fortaleza, e descansar salvador Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh E toda a melhora De poder te ubicar De volta, briga a vida Em contro a solução Eres tu minha fortaleza Olá pessoal lá em casa, rapotei os LVD depois da apresentação ali no palco e nos concertos e vamos saber como é que eles se sentiram. Como é que eles se sentiram ali no palco? Foi uma oração, uma experiência com o Senhor e com toda essa gente de Portugal, aqui nesta bendita terra de São Pedro do Sol, de Carvalhais, com todos os jovens que vêm. Foi um momento para dar glória a Deus e alabança a sua glória, sim. Obrigado por tudo, por ter vindo, aí em casa vocês sabem podem continuar assistindo através do questão nova.pt ou então através do nosso facebook, facebook.com.br, até já. Música 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 Música